Após dois anos de seca, as previsões não eram animadoras para a volta das chuvas no Piauí. Há três meses as condições oceânicas e atmosféricas apontavam para um quadro não favorável em termos de quantidade de chuvas. Mas graças a Deus esse quadro mudou, onde todas essas condições mostram agora, indicam um quadro já favorável para a permanência, ainda que não seja de chuvas acima da média, mas nós vamos ter até o período chuvoso, até o final do período chuvoso, umas chuvas dentro da média climatológica e isso em se tratando de quantidade. E onde, no estado do Piauí, a situação ainda preocupa em relação à quantidade de chuvas? Em todo o estado do Piauí choveu de forma razoável. Agora, a região que é mais grave, em termos de falta ou não de chuva, é a região do extremo semiárido, porque lá já chove pouco, então qualquer pouco, qualquer redução nessas chuvas, o quadro já se torna grave. A projeção até o final continua nesse mesmo nível de ocorrência de chuvas no Piauí? Sim, nós vamos ter ainda em todo o estado do Piauí chuvas. Daqui até o mês, esse mês de março e abril, teremos chuvas ainda também até no sul do estado, só que dia após dia, no sul do estado, elas vão ficando mais rarefeitas até chegar ao seu final. No norte do estado, não. Nós temos ainda o mês de março, sendo o mês que mais chove. Nesse mês, onde a gente consegue acumular o maior acumulado de chuvas, abril também chove bem, chegando ao maio, o fim do período chuvoso. Júnior chove ainda, mas não são chuvas mais características de uma estação chuvosa, mas até maio nós vamos verificar essas chuvas. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado reforça agora a estrutura do monitoramento do clima em todo o Piauí. Boa notícia para agricultores familiares que dependem das chuvas para garantir boas safras. É com o objetivo agora de estar contribuindo junto agora aos agricultores que praticam a agricultura familiar. Então, a gente vai estar monitorando a quantidade de chuva, a umidade do solo, tudo que diz respeito à agricultura. E a CEMAR vai estar subsidiando, junto com o Ematé também, esses pequenos agricultores na orientação de quando deve plantar ou quando não deve plantar ou a agricultura que é adequada para aquele período chuvoso ou para aquela umidade do solo.